Já de volta com o Balanço Geral, a hora mais venenosa do Balanço, com a Silmara Souza. Ó, vamos lá, né? Marcelo Rezende desmente boatos sobre morte, não tenho medo. E aí, Silmara? Absurdo, gente. Desde que ele acabou realmente falando para o público de um problema que vem atravessando com relação ao câncer, que, claro, toda a imprensa começou a divulgar, mas de forma séria. Enquanto isso, os telespectadores começaram uma corrente de oração pedido pela saúde dele. Mas teve determinados órgãos que não respeitaram e até citaram o Tom Ribeiro de que o Marcelo Rezende estaria entre a vida e a morte. E ele não ficou satisfeito. Inclusive, tem um vídeo ele falando sobre isso. Vamos ver. Mais uma semana e lá vou eu me internar novamente na clínica que eu apelidei a farmácia de Deus. E eu vou me recuperando tranquilo. E ontem eu tive uma conversa muito interessante com um amigo Bispo Francisco que me disse deixa que eu cuido da tua saúde e pergunta para Deus o que que Ele está esperando de você. É a minha nova etapa. Saber o que Deus está esperando de mim. Ali atrás, ó, minha filha que veio da Holanda para ficar comigo, a Patrícia, que é a minha filha mais velha. E aqui, ó, ninguém tem culpa de tanta feura. É o xeréque. Esse não me larga. Bom, vamos lá no caminho da cura. Que Deus nos abençoe. Pois é, e o Geraldo Luiz, que é o amigão dele, né? Inclusive, foi quem levou até o hospital e ficou realmente sabendo o diagnóstico com relação à doença. O que mais toma atenção com relação ao Marcelo Rezende, Tom, é que ele é a pessoa que está com câncer E ele tem passado uma tranquilidade incrível para a família, falando dessa, a frase que ele disse mais uma vez aí, nos deixa arrepiados, né? Que negócio incrível, né? Nos deixa arrepiados, de verdade. Com certeza. Saúde para o Marcelão. Muita! Simo Ferrari está em turnê na Europa. Pela segunda vez é de Itabu, na Bahia, Brasil. É comedor de jaca como nós. Genebra, meu filho, Suíça! E olha, já cantando lá os sucessos do Quinto Elemento, que é o novo CD, e ainda trabalhou bastante naquela questão de cantar de forma, como costuma dizer, acústica, não é isso? Tem até um vídeo que ele mandou, viu, gente? Esse é particular, né? Ele mandou aqui para a nossa produção, claro. Toca um pouquinho, gente. De forma perfeita, trazendo uma música linda da Sandy Júnior. E ele canta um pouquinho. Traz um pouquinho? Coloca aí para a gente ver a música aí. Ele estava, inclusive, no piano, hein? Isso! É isso aí, ó. Olha, que voz, gente. Mostra como eu amo você. Se a lida dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que amor não se acabe. Se o Ferrari aí, ele tem um tom a mais além do tom normal. Eu disse isso. Canta demais. Eu estava com uma taça recentemente, né? Bebendo água ao lado dele. Eu falei, menino, a taça quebra, não tem como. É um timbre perfeito. Aliás, o Silvio é uma figura, uma figura maravilhosa. Ele disse o seguinte, está no apartamento, Tom? Dia desse eu cheguei e a minha secretária estava lá na cozinha preparando. Eu cheguei, comecei a cantar, a mulher deu um pulo, quase derruba a panela. E ele canta em qualquer lugar que vá. É, ele é uma figura. Merece todo sucesso. O cara simpaticíssimo. Chegando hoje aqui a Itabuna, retornando hoje para a Itabuna, mas assim, passou um final de semana de turnê na Genebra, em Genebra, na Suíça. Que legal. Lembrando que é uma das cidades mais importantes da Suíça. Perfeito. Está na Europa, vai já uma ou outra turnê nos Estados Unidos a partir de agosto. Está bombando, é isso que a gente quer divulgar aqui com relação aos nossos artistas. Que legal. Aliás, o Tom, estava sexta-feira com você aqui, o artista, o Pancadinha. Isso. Aquele menino levou a multidão para o show, viu, Tom? É, né? Vem arrebentando na carreira solo. Foi legal. Do outro lado, estava o pessoal também, do forró, né? Rapaz, rasta chinela. Terno e chinela. Terno e chinela. Terno e chinela. Muito bom, gente. Que está começando agora, mas os meninos já são músicos. Mas já cantam muito. Um abraço, Rafa, um abraço ao Massinho, né? Leandro, né? Ao Diego, Leandro, né? Leandro, beijo para vocês. Bom, para fechar aqui... Falando nisso, isso, isso, olha. Aqui tem aniversário, viu? Aniversários. É Nazinha? É, é, dona Nazinha, que é a mãe da nossa querida colega, amiga. Beijo, Thelma. Thelma Crucher. Que é apaixonada aqui pelo programa. É verdade. Aniversário também de dona Orleide, que é a mamãe do Gildevano Fátima. De Paulo, não é isso, João? Paulo da pizza. Viu, seu Marcelo? É o João que mandou dar o alô aqui para o Paulo da pizza. Pronto, vai comer pizza hoje? Lázaro aí do bairro São Pedro. É. Um beijo para a dona Raimunda Ribeiro, que está completando mais um dia de vida hoje. É minha irmã. Saúde, muita força, hein? Alimentariando hoje também, Maria Júlia, filha de João Neto. Olha, beijo. Completando 15 anos hoje. É. Lindíssima. Que legal. Gente, João Neto só tem filha de 15 anos debutando. Parabéns, Maria. Seu Joilson, completando 50 anos hoje, bairro da Caixa d'Água. Beijinho. Dona Eugênia, completando 90 anos, bairro Nova Ferrada. Será que chegamos lá? Ah, não sei. Tanta coisa que a gente conta aí, né? Acompanho no programa e também o Brasil. O Mil Grau também no programa. Isso. Ei, Mil Grau, um abraço para você. Beijo, Daiane. Acompanhando aqui o Balanço Geral. O que mais aí? Gilmar Cavalcante, Tom. Pense, viu? Você sabe, né? O quê? Bife, assim, para lá de especial. Quem quer participar de comida de uma menina de qualidade, o Gilmar Cavalcante, gente. Ah, tá certo. Vou lá comer com a cara dessa. Viu? Pronto. Gilmar, vamos nessa casa de comer canjica. Obrigado, meu amor, pela sua participação. Outro beijinho. Outro beijinho. Mas ela vai em intervalo e ela volta depois. Tchau. Tchau. Tchau.